1, 2, 3, áudio, calma, vou platear uma palma né, que a edição aqui é brava, não é zera Apaziada, hoje eu tô aqui fazendo um vídeo muito diferente, vocês lembram que eu fui na Liberdade, São Paulo Como fazer lá, comprar umas coisinhas do Japão, que não é do Japão, que é do Brasil, mas é do Japão ao mesmo tempo E lá tinha muita coisa, cosplay, tinha uns bonecos, tinha comida E bom, vocês comentaram muito pra eu fazer um vídeo experimentando as comidas E a minha irmã já ficou doida, ela já mandou mensagem falando que queria participar, que ia experimentar junto E é isso, então ela tá aqui do meu lado que ela vai estar experimentando Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, quiser e motiva eu tá fazendo mais vlogs, desafios assim E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite, eu até esqueci, véi E as redes sociais tá aparecendo aí embaixo e já fala aí alguma coisa E aí, galerinha? A minha irmã é muito profissional, como vocês podem ver Mas tem muita coisa aqui E aí, Stephanie, o que você quer começar provando? É esse fukais manju É um bolinho de farinha de trigo E é típico do Japão E ele é um feijão doce Dentro de um bolinho, como se fosse um bolinho de queijo Você sabe por que eu comprei isso? Porque se você já assistiu Kung Fu Panda, ele come uns negócios desses É igualzinho esse, só que ele come salgado E esse aqui é doce Também come quente, já tá quentinho Ah, a gente já até esquentou, rapaziada Porque tá escrito que tem que comer quente A gente esquentou E provavelmente eu vou fazer muitas caras e bocas Porque eu sou ruim com comida E... Nossa, olha o... Cheira ruim Mano, olha o cheiro disso daqui, mano Olha o cheiro disso daqui, doido Pera lá Nossa, vai, vai você primeiro Ah, essa aqui é agoninha Ah, não, vamos junto Não, você primeiro Não, ah Não, joga Kung Fu Não Vamos junto, vai Calma aí Beleza Vou pegar aqui na mão mesmo Nossa, mano, olha o cheiro Tem cheiro de quente Vai Ó, é... Tradição Aí você faz... O que? Que tradição? Como é que eu não sei? É Itatakimasu Assim, ó Itatakimasu Vai Hum, não é tão ruim É seco Não, não é tão ruim Só é seco Não, não é tão ruim Só é seco É muito seco Nossa Eu tenho a sensação E aí você tá comendo terra, velho Você tá comendo... Areia de praia Caio, adorei a praia de taparão Isso é areia, Caio Não, não foi de melão Não Terra? Ah, aguinho Nossa Vamos já abrir um... Vamos já provar um refrigerante? É Que é pra... Não Descer um pouquinho Ó, aqui tem vários sabores, galera Tem de melancia Tem de manga Tem de laranja Tem do Vedita E tem de melão Qual você quer tomar aí primeiro, Caio? Do Vedita Nossa, vamos lá, então Já vamos abrir aqui do Vedita Mas calma Ah Aê Vai, experimenta aí É de... Vedita Vedita Vamos ver É bom? Hum É bom Lembra Guaraná Jesus Nunca nem vi Deixa eu ver É bom, pô É bom Nossa, é muito bom Hum É bom É bom Ó o pouco aqui, Alain Ó O nosso produtor hoje É o nosso produtor de áudio e tudo É Aprovado? Ah, aprovou, aprovou Beleza Quem tomou Guaraná Jesus É muito parecido Comenta aí embaixo quem já tomou Guaraná Jesus Porque eu nunca nem tomei Beleza Eu achei bom Achei bem bom Vamos agora de coisa boa Chocolate Ah, rapaziada Esse daqui é bem intrigante Pra quem, pra quem, tipo Me conhece Sabe que eu gosto muito do anime da Takagi E no anime dela Eles comem muito Muito, muito Esse doce Então eu vi esse doce Falei Eu preciso comer esse doce Ele parece aqueles palitinhos salgados Que Que vem temperado Só que Que é de chocolate Nossa, deve ser muito bom, velho Não, eu certeza que é bom Meu Deus Ela já abriu tudo errado aqui Nossa senhora Ó, ó como ele vem Ó como ele vem Meu Deus Olá Abre Ah Ah, parece ser bom Parece madeira É, parece incêndio também Perfeito Nossa, é muito bom É bem gostoso Dá um, Paulan É muito bom Nossa Nossa Tá aprovado aí, Ana Mano, esse é bom Não, esse é bom De verdade Hum Fica até mais um, velho O chocolate é meio abargo Então não é tão doce Ah, sim Tinha uma bolachinha mousse Que ela é meio Roladinha Com chocolate no meio Acho que vocês conhecem Tem de morango Limão Vários sabores Quem não lembrar Eu coloco na edição Mas eu não lembro Vai da época Não Não, vamos se ferrar Antes do refri, né O que vocês acham desse Deixa eu ler Isso aqui é um monte E tem o verde e o vermelho Eu vou querer o vermelho Ah, ele é bem desenhadinho, rapaziada Vou ver se eu consigo mostrar aqui Ele tem algum símbolo japonês Imagino que seja Ah, escrita É Tá, até Eu vou pegar esse daqui Meu, deve estar muito ruim Esse daqui, galera Tem cheiro de massinha Isso que eu ia falar Cheiro de massinha, velho Nossa Deve ser Você tá abrindo Ela tá Abre, abre Não, é a mesma coisa É a mesma coisa Só que essa massa é diferente Então Tá Nossa 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 Esse bagulho aqui é ridículo Nossa Nossa A cara da minha irmã Não, eu vou dar um zoom nessa cara Olha o nariz Nossa Gente Nossa Parece que você tá comendo Farinha Um chocolate podre É muito ruim Vamos provar agora o refrigerante de massinha, velho Porque eu tô ansioso pra esse de massinha Deixa eu abrir Eu gosto muito de massinha, rapaziada Então eu não sei se o refrigerante vai ser bom Mas eu gosto de suco de massinha Vai, eu vou primeiro Vamos ver Nossa É show Quem falou que o refrigerante era ruim se enganou É muito bom Ah É show Tem gosto de suco mesmo É show, é show Deixa eu ver Bem gostoso Mas é que aqui o legal é que mostra a porcentagem que tem de refrigerante Eu vi que quando eu fui comprar que mostrava Que tipo de De gás Tem alguns que é um pouco mais forte do que os outros Ah Deve que mostrar aqui Só não sei aonde Tem até Lá vende até café assim Sabia? É O Japão tem o hábito de comer De tomar café Gelado E Sem açúcar E sem açúcar Desse jeito Tipo É 5% de suco E o resto é refrigerante Então Tem alguns que mostram Todos mostram na real É bem gostoso É muito bom Você é louco aqui Rapaziada Você é louco Isso daqui Gostei, gostei Qual você quer provar agora? O salgadinho É de... Não sei É de polvo É sabor polvo É sabor polvo, galera Eu vi isso daqui Também vinha um desenho, tá? Vinha um anime E muitas pessoas comem isso daqui no anime Não sei se vocês assistem também já viu É... Eu cheguei a ver E falei Mano, eu preciso comprar um desse Porque o de polvo é muito bom É muito bom mesmo Então, é isso Abre aí Nossa, esse Stephanie já abriu tudo errado Ó meu pai invadindo Quer provar aí alguma coisa, pai? Não Vem, vem Quer provar não? Não Deixa eu ver É salgadinho de polvo Dá pra ravena Nossa Dá um pau, bebê Vai ravena Não Vê se tá bom É bom Vai de vinte aí Vai de vinte aí É bom Você gost... Dá um vídeo É bom Gostoso? Dojo? É gostoso? Dá oi Doce Fala oi Doce? Quer provar esse doce? Tem muito gosto de peixe, meu Nossa, galera No começo É bom No começo é bom Quando você come o segundo Mas quando você come tudo É muito ruim, velho Eu como mais um Nossa, é muito ruim Eu comi dois já Esse é o terceiro Ele tem Formatinho meio de polvo, sabe? Mas... Ficou de peixe podre É salgadinho de... Nossa, é salgadinho de... De polvo, velho É muito ruim É ruim mesmo Tinha que tirar o gosto Com o Evangelante do Vegeta Que ele me dá poder Do Super Saiyan Blue É bom É bom Ó, galera Agora esse daqui É o do Goku Que ele é Oceano Bomb É o sabor dele Ele é Meio de laranja Meio cítrico, né? Mas tá aqui, ó Bebida Sabor laranja Do Dragon Ball Dizem que esse daqui É o pior, tá? Lá na onde eu comprei Falaram que esse daqui É o pior Vamos ver pelo rosto É minha irmã É ruim Fala o que é o pior O do Vedita é bom Parece de piroda O do Vedita é bom Deixa eu ver Normal Bom Lembra Gatorade Mas é porque o Giovanni Ele é meio viciado em remédio Ele vive tanto dor de barriga Dor de cabeça Na verdade Todo dia eu tomo remédio Todo dia eu tomo remédio Por isso que ele gostou Mas Ó, vê aí, olha lá É ruim Vamos ver Ela quer um pouco É muito ruim Ah, ele não fez muita cara De quem não gostou não Ele fez normal Olha, eu não gosto de remédio Mas É de boa Ele achou de boa Falei de boa Gostei não Eu achei bom Eu acho que é porque Eu tomou de peixe também O mais interessante é a cor Parece que é água Se olhar É, ele é branco Ele é branco Ele é branco, ó Deixa eu ver Pega um copo lá É, pega um copo transparente Ele é branco, rapaziada Então é bem da hora Cara Eu tô sendo bem sincero Eu tô ansioso pra comer essa pipoca Porque lá onde eu comprei Todo mundo tava elogiando Essa pipoca E falando mal dessa Também são do Japão E, ó Deixa eu colocar aqui Só pra vocês verem aqui Ó Nossa, é como se fosse água Olha isso Parece meio Sprite, né? Olha aqui Parece água com gás mesmo É de laranja E é como se fosse água Bem legal Mas eu não achei ruim, não Valeu, Ana Então, qual é o que eu ia experimentar primeiro? Essa eu falaram bem E essa eu falaram mal Essa aqui é meio pipoca colorida Não tem muito sabor, não As duas é doce E a outra é de chocolate belga E lá no Japão Você corta? Eu vou deixar cinza Sei lá o que eu faço Não dá pra cortar, não? Não dá Mas eu corto na edição Eu deixo o vídeo direto Eu sempre gravo uns 30 minutos direto Eu vou cortando na edição Se deixar, nós vai acabar com isso Agora essa daqui, rapaziadinha É uma de chocolate belga, tá? Como vocês podem estar vendo É belga, mas não é cachorro, não Esse cara é chato Mas tá bom Mas é belga do Japão, rapaziada Não é belga da Bélgica Mas é isso Abre aqui, Té E foi? Ele é ótimo nas piadas Ah, você vê, né? Todo dia É bom? Essa aqui foi a que falaram mal Não tem gosto de chocolate Deixa eu ver Parece... É forte Toca doce É forte, por isso que o povo falou mal É que o chocolate belga, ele é um pouco mais forte É um chocolate mais agro É muito forte Mas... Não tem gosto É comível É comível Não é ruim Só que é muito forte, rapaziada É muito forte Ele parece... Quando faz pipoca em casa Que é aquele de caramelo, sabe? Uhum Lembra bastante O que que você achou aí, Alan? Meio queimadinho, né? É, parece que... Colocar chocolate e... Queimou Meio queimado De todas as comidas, a melhor foi essa Não, essa tá show Eu gostei do palitinho Eu também Faltou agora dois refrigerantes polêmicos Eu fui com o meu tio E a minha prima Que já experimentou Ela e meu primo Falou que os dois é horrível Os dois é horrível O de melancia Eu tomei já sabendo que era bom Porque eles falaram que era bom Mas eles falaram que esses dois aqui É horrível De manga e de melão Então vamos abrir nós dois E experimentar junto? Cosa que ia experimentar qual? Eu gosto Então tá Tô aqui com o de melão, rapaziada Vê aí Ó Eles também são transparentes Parece que... Todos são transparentes É É mais também pela... Não sei se mudou alguma coisa Na saúde, etc Nossa, ela tá cheirando É bem cheiroso Lembra muito Não, é cheiroso mesmo Eu não tinha percebido Doce de manga Tá, toma aí Não, esse é ruim Ah, esse é gostoso Não, o meu é ruim Esse é gostoso O meu é ruim Esse é gostoso Parece meio Yakuti O meu gosto fica na boca Assim, ó Fica, parece... Melão já tem um gosto forte, né? É ruim Vamos ver a reação dela E esse é muito bom É muito bom É muito bom Nossa, é muito bom É, galera Infelizmente acabou as coisas Pra nós estar experimentando Porém... O Alan não gostou nada Nossa, ele não gostou nada Ó Vou mostrar pra vocês Que não tem cor aqui, ó Ó, se liga Esse tem É, esse tem Tá bom, esse tem cor, né? Desculpa aí Contrariar vocês aí Deixa eu ver se esse tem Mas é bem mais clara É, é muito Que os nossos refrigerantes Cara, a Coca-Cola é preta E aí você não vê um refrigerante forte Mas... Juntar tudo num copo só? É, boa ideia Vamos colocar um pouquinho Um pouquinho de cada Em um copo só Vai Ó, o do Vegeta Meu Jesus amado Meu Deus Nossa Do Goku ela colocou Só um pouquinho assim Do Goku Aê, aê Vê Não é que ficou bom? Deixa eu ver, deixa eu ver Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Só colocar numa latinha e vender Ficou bom, ficou bom Ficou bom Mano É, ficou bom Tipo É inacreditável Tipo Era pra ficar muito ruim Ficou muito bom E ainda dá pra sair vendendo ainda É Não coloque o do Goku O do Goku é horrível Eu sempre preferi o Vegeta Meu personagem favorito é o Goku E foi mal o Goku Mas você tá muito ruim aqui Eu prefiro o Vegeta Porque eu prefiro os vilões Quem prefere os vilões Ele é uma tirói, né Mas tá bom Aí no comentário Mas enfim Rapaziada Não tem muita coisa pra gente Tá experimentando a mais Porém eu tenho uma ideia Muito legal Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Que tal a gente comprar Cinco lanches do McDonald's Se vendar E tentar adivinhar o sabor Eu acho legal Sabe o que a gente podia fazer? Comprar coisas aleatórias Tipo Do Harry Potter As coisas que vocês mandarem Que vocês acham que são ruins E a gente vai provando Também Qualquer as piores coisas do mundo Que vocês queiram Que a gente experimente Vamos experimentar Combinações malucas Tipo Café com refrigerante Meu Deus E essas coisas Comenta aí Mas é isso Rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique no botão de gostei Que Zay me motiva A estar fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito Inscreva-se no canal Ativa o sininho Não se esqueçam Três vídeos por dia Meio dia Três horas da tarde Seis horas da noite E quem quiser falar comigo Meu vídeo social está aparecendo Aqui embaixo Segue lá Que estamos quase chegando A 3K no Instagram Me segue também Vou deixar o dela também É isso Valeu Falou E tchau Fui Até o próximo vídeo É nóis É ridículo Muito ruim Esse é bom Você ligou? Onde que liga aqui? Ligar o quê? Ouçam de novo Aí Deixa de lado Por quê? Você não está falando Parabéns? É Caramba Aí rapaziada Agora Finalmente É uma comida de verdade Você está maluco Então o que é isso daí? Vamos ver De chocolate Uuuu Ainda bem que está tampado Fazendo propaganda Ah é né? Tchau Melinda Já? Já? Até a próxima